Olha, é o seguinte, começando o ano tem aquela preocupação, né? Comprar o material escolar das crianças. Primeiro você tem que matricular, né? Quem já fez o registro, já foi na internet, já reservou a vaga através da internet para o filho na rede municipal e na rede estadual. Agora vem aquela parte que é a parte que eu vou te contar, viu? E aí a gente fica naquele desespero. Agora é comprar o material escolar. Material escolar. E aí a gente sabe que as escolas, e muitas fazem isso, né, rapaz? Tem de escola que a direção é humanizada, né? Então não pede nada que não seja necessário usar. Mas tem aquelas escolas que mandam aquela lista bem grandona, assim, viu? Aquela listona, assim, essa folhinha aqui é só um pouquinho, tá? E aí, meu irmão, você vai na papelaria, vai na livraia, meu irmão. É dinheiro, hein? E agora o Procon está trazendo uma orientação. Eu vou chamar Xero Amaral porque os consumidores devem ficar atentos à lista do material escolar desse ano, hein? Fique atento. O início das aulas está muito próximo. Com isso, os pais e responsáveis pelos futuros alunos devem ficar muito atentos com os itens que compõem a listagem do material escolar deste ano. De acordo com o Procon, os cursos com materiais de uso coletivo não devem ser transferidos para os pais dos futuros alunos. As escolas e creches podem exigir alguns materiais de uso individual, como caneta, cartolina, cola branca, massa de modelar, pincéis para pintura, envelopes, papéis e tubos de tintas, mas nunca em quantidade excessiva. Caso o material escolar não for utilizado, deve ser obrigatoriamente devolvido aos pais ao fim do período letivo, incluindo qualquer produto que mesmo consumível não tenha sido utilizado. Em casos de denúncia, os consumidores podem entrar em contato pelo telefone 151 ou 3216 1026 ou até mesmo acessando o site procon.ro.gov.br. Os consumidores que preferirem podem ir presencialmente dentro do TudoAqui e procurar o Procon.ro. Cheryl Amaral para o Jornalismo da Rema TV. Obrigado, Cheryl, então fique atento para você também fazer economia, né? Não é só porque está na lista que você vai. E se você tem dúvida, procure o Procon.ro.ro.gov.br, tá certo? Procon.ro.gov.br, tá certo? Procon.ro.ro.gov.br, tá certo? Todas as informações para você não ter o seu direito de consumidor vilipendiado, né? Você não pode ser passado para trás. Inclusive, nós temos aí esses dois números, o 151 e o 3216 1026, né? Vamos lá, rapaz, porque é o seguinte, juntando, viu? Um objeto só parece barato, mas se juntar vários, meu irmão, e eles pedem bastante, né? Vou te contar, viu? O negócio vai complicar.